Fala galerinha, beleza? Professor Chauvenária para mais uma aulinha fera de química com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os polímeros. Antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho e se inscreve, tá? Ativa o sininho de notificações. Já te falei, conteúdo educacional com responsabilidade e qualidade e de maneira gratuita é só aqui, galera. Então não perde essa oportunidade não, beleza? Pega o seu material que ela já vai começar. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre os polímeros. O que é um polímero? Polímero, pessoal, são macromoléculas formadas a partir da união de várias moléculas pequenas, tá? É como se fosse uma corrente, né? Você pega então vários gominhos, vai unindo elas e formando aquela parte maior. Então o polímero é basicamente isso. Agora se a gente analisar a palavra, a gente consegue entender isso também, né? Polímeros. Vamos dividir. Poli e meros. Poli significa várias, muitas e meros. Partes. Então eu tenho várias partes unidas, dando origem a uma única parte, que é o polímero. Lembrando, pessoal, que esses polímeros, já vou te adiantar, eles podem existir de maneira natural ou artificial, tá? Agora a gente vai falar disso. Por exemplo, essa questão dos polímeros artificiais e naturais. Nós temos o etileno, né? Que é o monômero. Se eu repito, entre aspas, esse monômero N vezes, que varia de 2 a 50 mil vezes, N vezes, eu vou formar o polímero polietileno, ó. PET, que é o que dá origem aos plásticos. Esse é um exemplo de polímero artificial. Só que você pensa, pô, polímero, então, é só em laboratório que eu consigo criar? Eu só consigo gerar um polímero ali, ó, na hindu? Não, galera. Polímero, ele tá presente também na natureza, de maneira natural. Nós temos o algodão. Nós temos a seda. Você sabia que os cascos e os chifres dos animais também são de polímeros? E, pra finalizar, aquele sabre, né, nem sei se chama assim, a presa do elefante, melhor dizendo, né, ela é de marfim. Marfim é um polímero. Saca a ideia? Então, podem ter polímeros artificiais ou naturais. Galerinha, basicamente, nós temos três tipos de polímeros, tá? Três. Bem simples, eu vou defini-los de maneira rápida e depois eu venho com os exemplos. Como eu te falei, é uma aula mais introdutória aí sobre essa questão dos polímeros. Nós podemos ter os polímeros de adição. Também podemos ter os polímeros de condensação ou eliminação. E, por último, nós podemos ter os polímeros de rearranjo. Vamos lá? Só pra me falar mais ou menos como é que é o mecanismo de reação aí entre um monômero e outro. Polímero de adição é simples. Eu vou pegando um monômero e adicionando o outro. E vou promovendo essa adição até a formação do polímero. Polímero de eliminação ou de condensação, eu vou condensando esses monômeros. Até que, no final, eu vou ter a eliminação de algum produto. Tá bom? Junto com a água. Então, esse é o polímero de condensação ou eliminação. E o último caso de polímero é o polímero que nós chamamos de polímero de rearranjo. Esse é legal demais porque os monômeros vão reagindo e, à medida com que vai acontecer nessa reação, alguns monômeros sofrem rearranjo molecular. Sacou a ideia? Então, tem quantos três tipos de polímeros? Muito bem, três tipos de polímeros de reações poliméricas. São os polímeros de adição, polímero de condensação ou eliminação, polímero de rearranjo. Polímero de adição, monômero sendo adicionado ao outro, formando polímero. Eliminação ou condensação, é o polímero que vai sendo condensado, os monômeros vão sendo condensados. Durante essa condensação, acontece a eliminação de um produto juntamente com a água. E, terceiro tipo de polímero, é o de rearranjo. Esse, pessoal, vai acontecer a reação de polimerização, monômero unindo ao outro, alguns monômeros vão sofrer um rearranjo molecular. Belezinha? Bom, para ficar mais contextualizado, mais exemplificado, na verdade, vamos falar um pouquinho de alguns que aparecem no nosso dia a dia. Por exemplo, polímero de adição. Vou te falar de três que são comuns. O primeiro, a gente chama de polietileno. Tudo bem? Polietileno você conhece, né? Muito simples. Nós temos também o policloreto de vinila, que é o famoso PVC. Olha a imagem aqui dos canos, para você dar uma olhada. Cano de PVC, a porção de coisas que nós usamos no nosso dia a dia é feito de PVC. E nós temos também o polipropileno, que a siglinha é PP. Então, esses três são exemplos de polímeros de adição. Agora, exemplos de polímeros de condensação, pessoal. Polímero de condensação, nós temos três também que eu posso destacar. Nós temos o nylon, que é um polímero que é utilizado nas vestimentas em geral. Nós temos também o PET, que é o poliester. Esse cara, ele é utilizado em uma porção de coisas. Por exemplo, garrafas plásticas, como a imagem mostra aqui. É uma indústria invasando algum produto em uma garrafa plástica. E, por fim, eu gosto de falar sempre do Kevlar. Kevlar é aquele material que é utilizado em aparelhos de segurança. Coletes, né? Às vezes, alguns tipos de calça. É um aparelho, um polímero muito resistente aos impactos. Tranquilo? Então, três exemplinhos aí para você sobre polímeros de condensação ou eliminação. Para finalizar essa parte de exemplos aí, a gente pode falar do polímero de rearranjo, muito comum nessa classificação, que é o poliuretano. Já viu aquelas espumas, né? O pessoal costuma pegar essa espuma velha e lavar carro. Tem alguns colchões que ainda são dela, né? Poliuretano, então, é um exemplo de polímero de rearranjo. Bom, pessoal, para a gente finalizar, então, é interessante a gente dar uma olhada nessa questão dos polímeros termoplásticos e termorrígidos, né? Que é o seguinte, né? Qualquer polímero, qualquer polímero sintético, eu consigo, através da pressão e do volume, né? Mexer na pressão, volume e temperatura e alterar a forma desse cara. Agora, eu posso ter também os meus polímeros, né? De maneira termoplástica ou termorrígida. O que é isso? O que é um polímero termoplástico ou um polímero termorrígido? O termoplástico é um polímero que possui as ligações que permitem mobilidade. Ou seja, eu consigo mudar a forma desse polímero. Um exemplo são as sacolinhas plásticas. Já viu que não é uma forma rígida? Não é um polímero que está de uma forma e vai permanecer daquela forma? Eu consigo moldar depois de pronto? Esses são os termoplásticos. Agora, eu também tenho os termorrígidos, que as ligações são cruzadas e vão deixar esse polímero com uma rigidez mais alta. Um exemplo é, por exemplo, aquele plástico do telefone. Um exemplo é, por exemplo, ficou ótimo, né? É o plástico do telefone. Como você pode ver, o telefone é feito de plástico e ele é um plástico rígido. Então, sacolinha de plástico é um polímero termoplástico. O telefone, que é um plástico mais duro, é um polímero termorrígido. Belezinha? Então, essa aula introdutória sobre polímeros, para que você compreenda, então, mais de maneira ali, introdutória, todo esse estudo dos polímeros, para agora a gente começar a falar de um por um, tá ok? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui. Se tiver dúvida, já comenta aí com a galera aqui embaixo, beleza? Compartilha esse vídeo. Não esquece não, viu pessoal, nas nossas redes sociais também tem muito conteúdo bom, rápido, divertido. Então, segue a gente lá também. Belezinha? Pessoas, muitíssimo obrigado e até a próxima.